Manda me chamar Não devem colorar, se ela não se larga Manda me chamar, eu vou Mas como qualquer lugar Onde eu posso, vou me levar Se tiver um bom papo, não tenho mais nada Se tiver um bom papo, não tenho mais nada E não tem tudo a função, não tenho mais nada E não tem nada, não tenho mais nada E não tem nada Sei que essa missão será sempre cumprida É que a sorte já foi decidida Passo a mim na oração Antes da despedida Atravesso a Deus a minha vida Se tiver um bom papo, não tenho mais nada Se tiver um bom papo, não tenho mais nada Se tiver um bom papo, não tenho mais nada E não tenho mais nada Se tiver um bom papo, não tenho mais nada Se tiver um bom papo, não tenho mais nada Onde eu posso, vou me levar Quando me chamar eu vou nos passos da emoção No ventre ou na sangra voz eu vou Quando me chamar eu vou na soma de qualquer lugar Onde eu vou, onde eu vou, onde eu vou Onde eu vou, onde eu vou Onde eu vou, onde eu vou Onde eu vou, onde eu vou